Oi gente, aqui tá falando é a Layla e no vídeo de hoje Vou aprontar uma gente, eu vou aprontar uma que vocês não perdem por esperar E hoje eu estou aqui com o meu cachorrinho Oreo potesonor Oi galera E hoje eu vou aprontar uma com a mamãe E vai ser uma aprontada daquelas que vai ser tipo quase inesquecível Olha, com a ajuda do papai, o papai tava me ajudando nessa pegadinha com a mamãe Essa trollagem com a mamãe E aí a gente comprou uma coisa no Mercado Livre pela internet Ele me ajudou a comprar, mas não é qualquer coisa Mas me ajudar a dar uma trollada E o Oreo também está sabendo, né Oreo? E deixa eu mostrar pra vocês o que eu comprei no Mercado Livre Galera, eu comprei um piercing falso no Mercado Livre Isso mesmo, eu comprei um piercing falso pra trollar a mamãe Eu tô falando um pouco baixo porque ela não pode escutar que é trollagem pra ela Então eu comprei um piercing O piercing caiu Olha o cuidado que eu tenho com o piercing Gente, já deixei cair um Mas esse daqui que eu vou usar que é o prato Também tem um dourado aqui Tá aqui no saquinho, calma aí Tem um dourado aqui também Tá focando, meninas? E eu vou usar esse prato aqui porque fica mais realista A gente vai fazer a vacina do Oreo E quando eu voltar, eu vou estar com esse piercing aqui E aí já vai acontecer a trollagem Essa bolinha aqui vai ficar pra dentro Olha, eu vou pôr aqui pra vocês Olha, por que tá mordendo meu casaco? Pronto Deixa eu dar uma apertadinha aqui E eu acho que ficou top O que você me acha de piercing, gente? Fiquei legal? Ai, não, não Não consigo me acostumar Deixei cair de novo Eu não consigo me acostumar É melhor eu tirar E só botar na hora mesmo Aí eu vou me ver a reação da minha mãe Quando eu estiver com o piercing Será que ela vai achar legal? Acho que ela não vai achar legal, gente Porque eu já pedi uma vez pra botar piercing pra ela Mas ela disse Não, ela vai ser muito nova Ela é uma desculpinha furada Eu sei que ela não gosta Ela disse, não, ela não inventa Então, vamos lá Vou mostrar no carro pra vocês Bem direitinho Gente, estamos com o piercing posicionado E eu e o papai já fomos Demos a vacina nesse menino Demos a vacina nesse menino E eu já estou com o piercing posicionado Então vamos pra casa Só vou, tipo, entrar direto Ir lá pro meu quarto Posicionar a câmera E chamar a mamãe pra ver o piercing Eu nem vou mostrar a cara Claro, eu acho que Não estou sentindo firmeza esse negócio Eu acho que vai dar pode, viu? Eu também Sabe como é a tua mãe Ainda mais quando a gente não fala as coisas Não fala as coisas pra ela Ainda mais esse negócio de piercing Ela já disse não Ela já disse não E mesmo assim Pois é, olha só Eu acho que ela vai ficar bem branca Ela vai correr atrás da gente Com o pedaço de pau Mas caso qualquer coisa A gente grita Trollagem Na hora Tem que ser rápido Calma Deixa ela dar um ar Mas vamos lá E eu já vou posicionar a câmera lá Tipo, nem vou olhar pra cara dela Só vou seguir reto A gente vai entrar Bora lá Vamos passar a tirada Oi mãe Vem cá Tem uma coisa pra te mostrar Vem cá Tem uma coisa pra te mostrar Vacinou Tudo direitinho Oi mãe Por isso que tu entrou Uma doida aqui, né? Uhum O que? O que? Laila? Não sei de nada, mãe Laila O que mãe? Eu não tô acreditando, minha filha O que? Segura aqui o olho Tá bom Eu não tô acreditando Com o que? Eu não já tinha falado que não, minha filha Que não podia usar piercing Eu não já tinha falado Já E tu levou ela pra fazer isso? Eu achei que não tinha nada nenhum problema, né? Eu gostei, eu até gostei Claro, né, Paulo? Tu nunca fez problema em nada Paulo, ela só tem 12 anos, Paulo Não, mas ela tava comigo, né? Eu sou responsável Um responsável e o responsável, então, né? Porque como é que ela faz um furo aqui? Não foi nada Só rapidinho, não foi? É rapidinho, Paulo Mas isso aqui é pro resto da vida Ela só tem 12 anos Que assim é que ela vai ficar dando pras pessoas isso? Além de fazer sem eu saber Desculpa, mãe Mas agora já tá feito Agora já tá feito? Já Não Me dá aqui Não 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 gostei, Paulo Eu não sei se eu tô com raiva de ti Ou do teu pai Eu não sei Sinceramente Desculpa Laila, eu sei que nessa idade A gente quer fazer essas coisas Diferente e tudo Mas minha filha Acho que tem que esperar um pouco Você só tem 12 anos Eu já tive piercing Mas eu não coloquei com 12 anos A gente tem que esperar um pouco Pelo menos uns 15 anos, né, Laila? Sabe o que acontece? Você vai ficar parecendo já um Uma adulta Um Não sei, Laila Não é pra sua idade Sabe? Você tem 12 anos Tem que viver cada fase Não tem que estar atropeado Tá bom? Tá bom agora que já colocou? Sim Tá bom agora que já colocou? Agora não tá bom Nada é boa Poxa, Laila Já tinha me pedido Eu tinha falado Laila, não é o tempo E espera Aí não Mas tu não sabe Que o bestão ali Deixa tudo Faz tudo Aí vai com ele Faz tudo com ele E acha que tá tudo bem Não, Laila Tem que ser eu e ele Nós dois temos que conversar Nós dois temos que aprovar Não é só ele Tá? Tá bom É verdade Ela tá certa Só um Não é só um que tem que aprovar É os dois Eu tô muito chateada Eu tô muito decepcionada contigo Tá bom? Tá Principalmente contigo, Paulo Principalmente Vou pro meu quarto Eu não quero mais falar com vocês Por enquanto Eu não acredito Eu não acredito Agora eu vou chamar ela de novo Vou botar sem o piercing Ela já vai perceber Que é trozagem Vou chamar ela Eu vou chamar ela Eu vou chamar ela Vem cá, rapidinho Só falar com a gente Rapidinho Rapidinho, eu dou uma explicação Eu já falei tudo que eu tinha pra falar Eu já falei tudo que eu tinha pra falar Não, eu já falei tudo que eu tinha pra falar Não gostei, tô decepcionada Não ri Não ri porque não é engraçado Por que esse cachorro tá me olhando? Não ri, não é engraçado Tá bom então Olha pra ela de novo É um piercing Olá gente A gente conseguiu A gente conseguiu A gente conseguiu Olha, a gente conseguiu Bota o piercing, mãe De comprar um piercing falso No mercado de imbe Eu estranhei Eu, tu estranhou do quê? Tu estranhou do quê? Queridinha Eu estranhei por quê? Porque foram pra rua Eu não tô acreditando Que vocês me enganaram Ninguém nunca me engana Laya Ninguém nunca me engana Você tem uma trollagem aqui no canal Que eu enganei ela Então pode ver lá Então Então Não tô acreditando Pode acreditar Porque dá peito E olha o celular escondidinho aqui Ah não, olha Até tu, mãe, por um piercing Eu tava com vontade De pegar um alicate Arrancar, assim Puxar Era a minha vontade Tá doida Era a minha vontade Por causa Gente, eu fiquei estressada Não é só colocar o piercing Porque, tipo assim É pelo fato dos dois terem Mas a gente não fizeram Eu tô nervosa Eu demoro pra passar o nervoso Deu certo Então, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esquece de se inscrever no canal Deixar muito like nesse vídeo E ativar o sininho De novo Fica só E pra não perder Nem eu de novo Então, beijo Tchau, pessoal Tchau, tchau 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 Tchau